Boa noite aos amigos do canal Recanto Galo 2. Estamos aqui para mais um vídeo no qual abordaremos o seguinte tema. Será temas mais genéricos dessa vez, não especificamente somente sobre o Galo, embora também falaremos, né? Vamos falar um pouco do Palmeiras aí, do Mundial da FIFA, né? Falaremos também da queda já, com bastante antecipação do Botafogo, né? E da questão do Vasco também, que foi após o empate do Bahia também com o Goiás, voltou à zona de rebaixamento. E por último, vamos comentar um pouco também sobre o jogo do Flamengo de hoje. E a rodada se completa na quarta com o Atlético e o Inter também jogando na quarta-feira. Então, para começar a falar do Palmeiras, né? O Palmeiras foi eliminado hoje na semifinal do Mundial pelo Tigres do México, né? Um time bem ajustadinho, bem treinado, a gente pôde ver. E que tem três bons jogadores que a gente viu, né? O time do México. Entre eles, a gente pode citar e não podemos esquecer o Rafael Carioca. O nosso, foi volante do Galo aí durante duas, três temporadas. Que saiu daqui bastante criticado por falta de vontade, era um jogador sem raça, que não fazia o perfil do Atlético. Eu mesmo já critiquei algumas vezes, mas não há dúvida. Vendo o Rafael Carioca jogando hoje, ele ia cair como uma luva nesse time. Iria cair como uma luva nesse time do Sampaoli. Porque aquele volante clássico busca a bola entre os zagueiros para sair jogando, busca a bola com o goleiro, né? É tudo que o Sampaoli gostaria de ter no volante, né? Então, eu acho que ele se adaptaria muito bem. Tem um passe infinitamente melhor do que o passe do nosso volante que está fazendo isso atualmente, essa função no Galo, que é o Ala. Então, assim, eu acho que realmente ele se daria muito bem jogando com o Sampaoli no Galo, né? Pelo menos é o que a gente vê. Mas me incomoda ainda essa, realmente, de vez em quando ele fica apático na partida. Embora hoje ele tenha jogado muito bem. Pelo Palmeiras, o que a gente... E aí, não podemos esquecer também de comentar sobre a atuação daquele atacante francês, né? De Gignard. Não sei como é que pronunciar adequadamente. Que é um jogador grandão, forte, mas que tem uma certa habilidade, que faz várias funções no ataque do Tigres. Fez várias funções, inclusive fez o gol de pênalti. Teve outro outro acabeçado com a grande defesa do Everton. Então, aí quero abrir um parênteses, porque realmente foi o grande jogador do Palmeiras, com três grandes defesas ao longo do jogo, né? Impediu, inclusive, uma vitória mais fácil do Tigres. Não há dúvida que o Tigres mereceu ganhar e classificasse para a final, né? Há uma crítica muito grande. Os corintianos devem estar zoando muito, os palmeirenses, né? Com razão, o futebol... A graça é isso também. Mas, assim, não podemos esquecer que isso está se tornando uma rotina. Desde que o Mundial da FIFA foi criado em 2005, nesse formato, assim, a partir de 2010, a gente começou a ter eliminação dos times sul-americanos na semifinal. Começou com o Internacional, né? Em 2010, que perdeu por Mazembe. Logo depois, em 2013, nós perdemos por Raja Cajablanca. E em 2016, para não falar que é só brasileiro, né? O time do River foi eliminado pelo Hawaim, né? E em 2018, o Caxima Antlers eliminou o Atlético Nacional, que era representante sul-americano, que é campeão, o time colombiano, né? E nesse campeonato, eu lembro que ele quase ganhou também do Real Madrid na final do Mundial também. Então, veja bem, o futebol hoje é muito igual, né? Os times europeus, eles ainda não tiveram esse sabor de ser eliminado nenhuma vez na semifinal. Mesmo jogando assim, sem aquela vontade, sem aquela gana de ganhar o campeonato, eles têm um time tão superior que eles fazem isso. Mas os times sul-americanos, o campeão da Libertadores, infelizmente, ele joga de igual para igual com os times que são campeões asiáticos, com os times, principalmente, no caso aí, os campeões da CONCACAF, que normalmente é sempre um time do México, né? Que está representando. E a Liga Mexicana, gente, a Liga Mexicana é a liga mais forte que a nossa. Ela tem mais poder financeiro. Tem grandes jogadores jogando lá. Então, assim, sem dúvida alguma, isso eu acho que vai se tornar uma rotina. Então, não adianta o brasileiro ficar criticando, a torcida brasileira criticando os times e os comentaristas porque foi eliminado. Eu acho que isso vai ser comum. Os times sul-americanos vão penar sempre para chegar à final do Mundial. Uma vez vai ganhar, outra vez vai perder e vai ser isso. Ganhar o Mundial, acho que qualquer time ainda que não seja europeu vai estar longe disso, né? Vão ser raras exceções que vão ocorrer, né? Vamos falar um pouco agora também da queda do Botafogo, né? O Botafogo é o primeiro grande time brasileiro que caiu pelo terceiro ano para a Série B, né? Um time muito fraco esse ano, que teve uma quantidade enorme de jogadores que foram relacionados para as partidas. Que teve, eu acho que, se não me engano, quatro ou cinco trocas de comando técnico. Então, um time totalmente desajustado. Eu falo que a grande vantagem do Botafogo, a única coisa que o Botafogo fez nesse campeonato foi ganhar do Atlético lá e tirar três pontos do nosso time. O que o Atlético realmente faz bem, perder para times que estão disputando, estão na zona de rebaixamento, né? E o Botafogo já selado a sua participação na Série A, com a primeira classificação já para a Série B, já está classificado para a Série B, com quatro rodadas de antecedência, né? Isso é um absurdo. Um time realmente já com quatro rodadas já está definido que ele está, ele já caiu para a Série B, né? Então, paciência. Meu amigo Clécio, você está sofrendo, hein? E isso é, eu acho que vai se tornar rotina. E digo mais, o Botafogo não vai subir fácil para a Série A novamente. Se uma tiver esse padrão de futebol, vamos até ter o clássico no ano que vem, né? Botafogo e Cruzeiro. Eu já até propus outras vezes, de comentários que eu faço assim, eu acho que o Cruzeiro e o Botafogo, eles têm uma dívida, eles têm duas coisas em comum. Eles têm uma dívida enorme e times muito ruins. Então, o que eu propus? O Botafogo e o Cruzeiro podiam se fundir, formar um com o time, e eles jogariam, jogariam, fundariam um novo time, poderia chamar Rio Minas, né? Que ficaria ali, exatamente, na cidade de Juiz de Fora, entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro, que são a sede dos times atuais. E eles poderiam disputar ali, fazer treinamentos no centro de treinamento do Tupi na base, né? O mesmo do Tupi. E disputar o campeonato metropolitano do Amador, né? De Juiz de Fora. Enquanto isso, seria vendido a sede dos dois times, todos os, né, toda a parte de terrenos que o Botafogo e o Cruzeiro têm, para saudar uma parte dessa dívida aí, que eu não vejo outra solução, entendeu? Juntos os dois times, formam um novo time, o Rio Minas, vão disputar campeonato metropolitano, depois pode fazer na Justi, aí chegar, quem sabe, a terceira divisão do Campeonato Mineiro, e quem sabe um dia, 2100, 2200, sei lá, pode retornar a elite do futebol brasileiro, né? É uma proposta, gente, vocês têm que aceitar. Falando um pouco também agora do Bahia, né? O Bahia, impressionante no jogo ontem, o Bahia estava ganhando até praticamente o último minuto, quando tomou um gol do Goiás e permitiu o empate, mas mesmo assim, com esse empate, o Bahia jogou o Vasco, embora o Vasco tenha um jogamento, para a zona de rebaixamento novamente, o Vasco está lá novamente, embora com o jogamento, como eu falei, né? Então, esse campeonato à parte, que tem a disputa para não se rebaixar, está muito grande a disputa, né? E a gente pode ver que eu acho que isso vai até a última rodada, sem definição, porque eu acho que praticamente nós temos três times definidos na Série B. O Botafogo, que já está confirmado, o Curitiba praticamente, e o Goiás, né? Que mais uma vez mostrou o futebol realmente cheio de falhas defensivas, e que somente o Galo deixou de fazer um gol neles, né? Impressionante o nosso time. O Goiás, nas últimas rodadas, tomou, em média, três, quatro gols quase todo jogo. Só para a gente, que a gente não conseguiu marcar nenhum gol. Uma vergonha, né? E para finalizar, falar da rodada hoje, que importa também, né? Nós temos o jogo às 20h30 da Flamengo e Bragantino. O jogo é em Bragança, Paulista, né? E eu acho que vai ser um osso duro para o Flamengo, não vai ser fácil, né? Eu acho que é bastante possível que o Bragantino arranque os pontinhos do Flamengo, seja com empate ou uma vitória, né? Mas vamos aguardar para ver. E na quarta, completando essa rodada, a gente tem o jogo do Inter contra... O Inter vai jogar contra o Sport, né? Lá no Beira Rio, então, muito provável que o Inter vença, né? E o Atlético tem um jogo, assim, para mim, muito difícil. Um jogo contra o Fluminense, lá, que vai ser no Rio de Janeiro, né? E eu acho que é uma briga direta, realmente, pelas vagas diretas na Libertadores. É importante o Atlético não perder, porque o Atlético só tem quatro pontos à frente do Fluminense. Então, a gente tem que... Um empate... Vamos esquecer esse negócio de disputa pelo título. Nós estamos fora disso. Se um empate já é um bom resultado, porque mantém o Fluminense quatro pontos atrás da gente, e aí faltaram apenas três rodadas para o termo do Campeonato Brasileiro. Eu acho que, dessa forma, a gente assina nossa participação direta na Libertadores. É isso aí, gente. Era o que eu tinha para falar. Para cima deles, Galo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.